Oi pessoal, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje eu quero falar sobre uma coisa bem interessante para nós tradutores e que também pode ajudar a salvar vidas. É a organização Sem Fins Lucrativos chamada Tradutores Sem Fronteiras. Não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em outras organizações como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que são médicos que vão para lugares que precisam de ajuda humanitária, esse tipo de coisa. E tem outros tipos de profissões também que tem organizações assim. E os tradutores são também um grupo de pessoas que também podem oferecer esses serviços através dessa organização chamada Tradutores Sem Fronteiras, que em inglês é Translators Without Borders. Então, eu vou ler aqui qual é a definição dessa organização para vocês darem uma olhada. Vocês podem visitar o site, que é translatorswithoutborders.org e lá vocês podem ver que tem a seguinte definição. Os Tradutores Sem Fronteiras são uma organização sem fins lucrativos que oferecem apoio linguístico e de tradução para agências humanitárias e de desenvolvimento e outras organizações sem fins lucrativos em escala global. Então, é uma iniciativa bem legal, que já tem algum tempo, e eu comecei a trabalhar para os Tradutores Sem Fronteiras de forma voluntária Nesse ano agora, de 2018, eu acho que faz uns dois ou três meses mais ou menos que eu entrei lá no site e me candidatei como voluntário e você também pode se candidatar. Então, visite esse site, translatorswithoutborders.org e vá lá no menu voluntário e candidatar-se como um tradutor. Então, aí você vai receber solicitações, quando surgirem, para traduzir textos de situações humanitárias, crises, aquela questão dos refugiados, por exemplo, ou até distribuição de alimentos, medicamentos. Ações humanitárias que são feitas por várias organizações no mundo todo precisam de traduções para várias línguas, inclusive para o português brasileiro, claro. E eu já estou traduzindo faz uns dois ou três meses, mais ou menos. Agora, desde o começo de 2018. E vocês podem verificar lá no meu perfil do pros.com que eu já traduzi 14.018 palavras para os Tradutores Sem Fronteiras. E também esse número de palavras traduzidas que você doa gratuitamente, de forma voluntária, ele pode ser vinculado ao seu perfil no PROS e tem um contadorzinho, como vocês podem ver lá no meu perfil, se vocês visitarem o meu site do PROS. Tem um contador que vai aumentando o número de palavras que eu doei, gratuitamente, claro. E isso aí também é um bom indicador, né? Você entra no perfil de um tradutor, uma agência está procurando alguém e ela vê lá. Ah, esse cara também faz trabalho voluntário. Quantas palavras ele já traduziu voluntariamente? Tantas palavras. Então também é uma forma de melhorar o seu currículo, porque trabalho voluntário sempre é bem visto. Além do que, claro, você está ajudando aí a salvar vidas. E você não precisa sair de casa, você pode trabalhar em qualquer lugar, nas suas horas vagas, numa semana que você tiver menos trabalho, você pode traduzir alguma coisa para o Tradutor Sem Fronteiras. E é bem legal, você recebe solicitações, vai traduzindo e vai aumentando e vai ajudando. Porque tem algumas semanas em que a gente tem pouco trabalho, tem outras semanas em que a gente tem mais trabalho. Então, nesses momentos vagos, você pode realmente fazer aí uma ação humanitária e doar palavras traduzidas. Então é bem legal, eu realmente recomendo que você participe do Tradutor Sem Fronteiras. Essa é a minha dica de hoje. E eles têm uma plataforma online onde as traduções são feitas. Então você recebe um e-mail perguntando se você está disponível. Aí você vai lá e aceita o trabalho ou não. Outros tradutores também vão receber o mesmo e-mail e vão aceitar uma parte das palavras. Você pega outra parte e aí você vai traduzindo ou você vai ser o revisor. Então é como se fosse realmente uma agência de tradução, mas de forma voluntária, gratuita, você não recebe nada. Você recebe apenas a satisfação de estar ajudando outras pessoas com o seu conhecimento linguístico e provavelmente também salvando vidas. Eu imagino que situações que precisem disso são, por exemplo, situações dos refugiados, né? Que é uma crise agora lá na Síria e outros países ali do Oriente Médio, que muitas pessoas estão saindo também da África e indo para a Europa e precisam se integrar nesses países, então precisam entender os materiais e tudo mais. Agora aqui com o Brasil e Venezuela também tem essa imigração em massa de venezuelanos para o Brasil, também precisam de tradução, quando acontece, por exemplo, uma catástrofe natural, como aqueles furacões que a gente viu recentemente nos Estados Unidos ou incêndios, né? Então tem realmente um movimento humanitário muito grande, doações e tudo mais, e as pessoas têm que ser orientadas, têm que receber instruções, como fugir, como sair, como chegar, o que fazer, onde se hospedar. Então tudo isso são coisas que a gente traduz. Essas 14 mil palavras que eu traduzi nos últimos meses, elas foram mais sobre tratamentos médicos oferecidos para alguns países da África. Então precisava de tradução em português, eu acho que também para os próprios médicos brasileiros, provavelmente, ou portugueses que estivessem trabalhando lá, e para divulgar também esse serviço, né? Então é bem legal, Tradutores Sem Fronteiras, Translators Without Borders, você pode ajudar, você pode fazer a diferença aí na vida de muita gente, eu realmente recomendo, isso pode melhorar o seu perfil, com certeza, e você vai ter aí a satisfação de ajudar também, né? Você pode entrar lá no site, como eu já mencionei, vou colocar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, galera, mas antes de terminar, só avisando, eles têm uma plataforma online, onde você faz as traduções. Então, só resumindo aqui mais uma vez, você recebe um e-mail, aceita o trabalho, entra num site, aparece o texto lá, em inglês, por exemplo, e você traduz para português. Então você não precisa baixar nenhum programa, você só precisa ter um computador com a internet, está disponível, está disposto, e fazer parte aí dessa grande equipe. Se vocês entrarem aqui no site do Tradutores Sem Fronteiras, vocês podem ver aqui quantas palavras já foram doadas. Aqui eu posso ler o número 56.872.913 palavras doadas. Como vocês podem ver aí, no momento em que eu estava fazendo esse vídeo, esse era o número de palavras que já tinham sido doadas pelos tradutores Sem Fronteiras. Além do que, também é uma forma de você praticar a sua tradução, porque você vai traduzir, você vai ser revisado, então você vai poder ver o texto, você, se for um tradutor com menos experiência ou com mais experiência, você também vai poder melhorar a sua escrita através desse sistema aqui. Então é bem legal, eu recomendo. Tradutores Sem Fronteiras, participe, e vamos lá ajudar a salvar vidas aí no mundo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.